Salve, salve pessoal! Tudo bem, meus consagrados? E aí, tudo tranquilo? Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula de história. Nas últimas semanas nós temos estudado sobre a Mesopotâmia. Nós já estamos caminhando para o final desse tema. Acredito que vai ter mais uma aula sobre a Mesopotâmia. Antes de a gente entrar para algumas culturas históricas da Europa. E hoje, na nossa aula, nós vamos estudar sobre a economia na Mesopotâmia. Eu lembro que nas aulas anteriores, na primeira aula sobre a Mesopotâmia, eu falei de forma geral sobre a economia. E hoje nós vamos entender mais detalhadamente sobre esse tema. Tranquilo? Então, eu vou começar mostrando para vocês a região da Mesopotâmia, né? Acompanhem comigo a leitura, por favor. Região da Mesopotâmia, mais conhecida como Crescentes e Fértil. Crescente e Fértil é o nome dado a uma região do Oriente Médio, onde surgiram as primeiras civilizações da história. Seu nome deriva precisamente do fato dessa região ter forma de uma lua crescente. Ser extremamente propícia à agricultura, numa região de clima quente e seco. Então, a Mesopotâmia, em geral, deixa eu pegar o canetão aqui. Canetão não, o laser. Aqui, ó. A região da Mesopotâmia, basicamente, é aqui, ó. Mas ela abrangia também uma área muito grande, que vai até o Egito. O Egito, região de Israel, da Palestina, parte de onde hoje é a Arábia, né? Até aqui, a região da Turquia, onde hoje é a Turquia, no caso. Então, a região da Mesopotâmia era uma região de sol muito fértil e propício para a agricultura, né? Porém, era uma região de clima quente e seco, né? Nós temos áreas ali de áreas desérticas nessa região, mesmo o solo sendo muito fértil. A agricultura e a pecuária eram as principais economias da Mesopotâmia. Então, agricultura e pecuária. Então, nós vamos ver hoje o que se produzia na agricultura e o que se produzia na pecuária na Mesopotâmia. Ó, foi em função dos rios e dos canais de irrigação que a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia. Como nós estudamos no Egito, o Egito surgiu ali às margens do rio Nilo. Então, toda a economia egípcia era gerada, era produzida nas margens do rio Nilo, porque o rio favorecia a produção agrícola. Então, a agricultura, na Mesopotâmia, se desenvolveu também às margens do rio. Principalmente, havia as margens do rio Tigre e Eufrates. Então, eles construíam canais para poder facilitar a irrigação. Como o solo era fértil, né? Então, conseguia produzir em grande escala. E esses canais ali, eles ajudavam ali na irrigação do solo, como nós estamos vendo aqui nessa representação, né? Não é uma fotografia, é uma imagem ilustrativa. Atividade econômica, agricultura, conservidão coletiva. Então, a população, em grande parte, os mais pobres e escravos, estavam ali ligados diretamente à agricultura. Entre os principais alimentos cultivados estavam o trigo, a cevada e o gergelim. Como era uma região de solo muito fértil, a grande quantidade de toda a produção era utilizada, grande parte da produção era utilizada para consumo. E o que sobrava, o que excedia dessa produção, eles faziam o comércio. Eles vendiam para outros povos, vendiam para outras regiões, dentro e fora da Mesopotâmia. Os igurates, que são os tempos que nós encontrávamos na antiga Mesopotâmia, além de ser utilizado como um local de culto aos deuses, era utilizado também para abrigar os celeiros. Celeiros eram os locais onde eles guardavam o excedente da produção. Agora, na pecuária, o que nós vimos foi da agricultura. Agora, na pecuária, eles também desenvolviam o quê? A criação de porcos, de carneiros, cabritos, bois, jumentos. Eles também criavam animais, como cavalos e cameos, que eles utilizavam como meios de transporte. Os mesopotâmicos mantinham relações comerciais com diversos outros povos. Então, todo o excedente da produção eles comercializavam com outros povos. Então, eles comercializavam ali também com o Baixo Egito, né? Aqui, a produção, a maior parte da produção ali, ó. A maior parte da produção da Mesopotâmia era entre o Rio Tigre e Eufrates. Producia-se em grande quantidade aqui. E eles comercializavam o produto, seus produtos, com outras regiões, como a Ásia, né? Regiões da África, até ilhas, né? No mar Mediterrâneo. Lembrando também que eles adquiriam produtos, né? Eles compravam produtos de outras regiões. Então, mas antes da gente ver sobre os produtos que eles adquiriam, que eles compravam de fora, a gente pode ver aqui, ó. Eles comercializavam com a Ásia Menor, com o Egito, com a Arábia, com a Pérsia, né? E eles importavam, aproveitavam esse excedente de produtos agrícolas, né? E da pecuária também, pra trocar alimentos, né? Trocar por outros, trocar alimentos por outros produtos. Como no caso, eram as pedras preciosas ou semi-preciosas e madeira. Com os produtos importados, né? Com madeiras e pedras preciosas e metais, a Mesopotâmia fabricava ali armas e joias, que eram depois exportadas. Mas, também exportavam o que? O tecido e a cevada. Além dos Mesopotâmia, eles compravam madeiras e pedras preciosas e metais. Fabricavam ali produtos, como armas e joias, e depois revendia pra outras regiões. Muitas vezes, vendia, revendia, né? Ou vendia para os povos que vendeu a matéria-prima, né? Por exemplo, os egípcios vendeu a matéria-prima, vendeu as joias, né? As pedras preciosas, no caso. Os Mesopotâmicos transformou as pedras preciosas em joias e vendiam para os egípcios. Era, basicamente, dessa forma o comércio que eles realizavam. Eles também exportavam outros produtos, como o tecido e a cevada. Então, pessoal, essa aula foi bem mais rápida, né? Deu oito minutos, quase nove de aula. É um tema bem curto. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, tenho contato com o professor. Estou aqui para ajudar vocês. Espero que vocês assistam essa aula. Eu tenho acompanhado quem tem assistido as aulas. Tá ok? Beleza? Até a próxima. Falou! Falou! Falou!